Milagres, viverei milagres, cantarei milagres, porque só tu és o Deus de milagres. Porque só Deus fez, porque só Deus faz, só Deus traz milagres. Jesus caminhava em meia multidão, estava ali à beira do caminho então, a mulher que há doze anos padecia de uma hemorragia, quando ela sofria, mas o homem que tinha com a medicina, resolve que naquele dia passaria, o todo poderoso me de Nazaré, então todo o pé. Tocou nas vestes de Jesus e o milagre aconteceu, o que a medicina já desenganou, tocou nas vestes de Jesus e o milagre aconteceu. Milagres, viverei milagres, cantarei milagres, porque só tu és o Deus de milagres, Porque só Deus vem, porque só Deus faz, só Deus faz milagres. Entrou forte as cebolas na Ináim, se deparou com um funeral e uma mulher que ali havia enterrado o seu marido, e agora o seu filho no cemitério. A folga pronta já estava, e os coveiros prontos para o ferro ali fazer, não sabiam que o enterro naquele dia não iria acontecer. Jesus o funeral então mandou parar, só com esse fio morto mandou levantar. O chão vem ali, Jesus ressuscitou, e a multidão vendo aquilo que o pessoal morriu e ficar. Milagres, viverei milagres, cantarei milagres, porque só tu és o Deus de milagres, Porque só Deus fez, porque só Deus faz, só Deus faz milagres. Seja curado, seja renovado, todo o inferno hoje está sendo cancelado, obra feita contra tua família e tua casa, projetos do inferno estão sendo hoje quebrados. Laço de morte vai proter agora, toda o inferno hoje vai proter agora, Só da maldição, por que cada lá na cruz, receba o teu milagre agora em nome de Jesus. Seja curado, seja renovado, todo o enterro hoje está sendo cancelado, obra feita contra tua família e tua casa, projetos do inferno estão sendo hoje quebrados. Laço de morte vai proter agora, toda a maldição, por que cada lá na cruz, Perceba o teu milagre agora em nome de Jesus. Milagres, viverei milagres, cantarei milagres, porque só tu és o Deus de milagres, Porque só tu és o Deus de milagres, porque só tu és o Deus de milagres, Só tu és o Deus de milagres, 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 milagres. Ministério do Louvor, agradeço a multidácio. Ministério do Louvor, agradeço a multidácio.